E aí pra quem estiver assistindo, hoje é dia de mais um episódio da série de Phantasy Star Hoje é dia de pegar a espada de Laconia, nós vamos lá na ilha de Lost, já apertei errado o botão aqui Nós vamos pegar a espada lá mano, na ilha Lost Island A ilha não tem ninguém, não tem nada E é o seguinte, a gente sai daqui de Sion, essa cidadezinha no meio do nada aqui Vai indo, dá de cara já com o bagulho Tá ligado? Agora vamos descer do Overcraft, nossa navinha preferida E aí a gente já tá de cara no bagulho, vamos pôr o mapinha Vamos lá Aqui, o esquema é I Vamos lá Seis Sete Dá cinco pra... Recebido por uns esqueletinhos, hoje a gente tem a Machado de Laconia Muito bom Morreu Aqui tem 20 mesetas, passou batido Dinheiro o que rapá O negócio é armas Você não precisa de grana quando você tem armas Puta, esse bicho é chatinho cara, não é forte, não é chatinho Lembrando que o chefe dessa dungeon é o Red Dragon Ele que guarda a espada de Laconia Essa altura do campeonato, velho Não é nenhum desafio, mas já matei bicho muito mais forte Eita, tomei Que saco isso aqui, mano Todo um peidão na cara, né mano Vamos ver como é que ficou Dá pra levar, vai Agora Vamos entrar Ah, vamos matar esse bichão aqui, vai Ele é chatão Mas é legal matar sozinho Vai lá No começo do jogo O Roboticop que é um antes desse É mó desafio, velho No final do jogo esse Androcop aparece toda hora Tem hora que aparece em dois Se eu não estiver enganado, aparece em dois Vamos seguindo por aqui Aqui Eu entro pra cá Agora eu entro pra cá Mãe Vamos exploited Mãe 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 Mais Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parece bastante bicho, hein? Tchau, tchau. Se eu tiver sorte, não aparece nenhum bicho. Puta, de novo, velho. Caraca. Então, às vezes pode aparecer um bicho aí. E aí eu... E aí eu não consigo fugir. Nem com magia eu consigo fugir. Aí tem que ir para o arrebento. Vai, verdinho. Tome, Lee. Não, não quero papo com você. Nossa, cara. Do bug do milênio, cara. Nunca tinha visto, mano. Encavalou a música. Doideira. Eu acho que já é aqui. Não, não é, não é. Tem mais uma porta. Tem mais duas portas. A música está diferente. Primeira mão, hein. Mais um. Para a coleção. Mano, que calor que faz nessa cidade. Que calor. Inacreditível. Ah, não, mano. Dá um sossego. Vai, Stalker. Eu acho que é aqui. Esquecido mais importante, né. Vamos ver se é. Oi, dragão. Não, quer saber? Vamos usar Help. No Odin. Vamos matar ele rapidão. Será que vai dar graça? Acho que não, né. É, só para não passar em branco, né. Morreu. Ah, eu pei, mano. Com honras. Olha lá. E não tem espaço. Ah, mas eu mereço. Vamos dar uma equipada de leve. 9,4. 1,08. O Odin tem. Nem comparação, velho. Uma flautada aqui, né. Ela esvasou. Isso aí. Tranquilão, né. Então esse gameplay fica por aqui. No próximo gameplay a gente vai lá atrás do manto de frade. Eu junto grana para pegar a armadura de diamante. E vamos embora aí para a gente terminar esse jogo magnífico. E é isso aí. Até a próxima. E um abraço.